Música A gente pentele o inicial R.D. no chefe aldeia o inicial TDC desconfia Baco, cidadão Ita e Ataoro. Maurício Ribeiro, no dar vítimas a atuir, caso nem aconteça, acontece até fora da aldeia Rubinnali dos professores Sucube Veloi,這邊 por dia e, Maurício Ribeiro é a atuir contra espécie de agressão e agência por A gente e agência da aldeia que a vítima dos tipos de procurado Maurício Ribeiro se disspecia que ele propriamente desmoque, e não conseguiu a atuar contra as pessoas que já foram orar com alguém. Vítima fezcer uma arma que for contaminada por uma performing alrightuchahew, desde o afinal na ajuda a praticar a investigação. Agora, a segunda-feira, é a questão do Ministério Público. E assim a gente vai fazer a secação, ou onde ele vai, trocar o mouse e caminhamento, só que é o seu time, depois disso, o caso do coronecinho, os policiais fez uma A minha alma schon se derrotou ao lado, ninguém se tornou na rua, porque eu não tenho medo, se derrotou a minha casa. Depois, a gente... as súas e o filho... quando ele se derrotou, como se derrotou, eles estão tentando desculpá-la pela casa, ela faz a minha casa e a perfeição. Quando ele se derrotou, como a fila da minha irmã, quando ele me disse que ele tinha Valdiú, então ele escurrei a minha casa Além dele, o coordenador de advocacia infantil, Ivo Colimau Lai Costa, lamentou a atuação elemento polícia de Bema Tui Reloz, atoresista, mas foi a atuação de vítima, Maurício Ribeiro. O caso Idaneta considera o caso de que é grave tebes. Grave tebes, primeiro, caso Idaneta, acontece a data 10 de setembro. 10 de setembro e caso Idaneta, em momento, a vítima apresenta caso Idaneta e a estação ou o posto polícia ia a Tauruna. Mas, na realidade, a autoridade e a polícia Idaneta tratam o caso imediatamente, nem o caso que se considera flagrante delito. Na verdade, a vítima apanhar a cana que ia a Tauruna. E no momento não vai, a vítima vai apresenta, mas se ela é o caso. Tui Reloz, atuação primeiro, mas se ela tem que ser o caso, não é? Vai travar em mané. Se tem em mané, também o caso não é considera flagrante delito. Além dele, suspeito o inicial TDC, não dar a chefia aldeia via telefone reconhece, nem a vaca vítima, também vítima, todo o caso de chefia aldeia. Chefia aldeia, nem os pronto vai atender o tribunal, a ser o vítima. Sim, sim, sim. Sim, sim. Ah, ok. Relaciona o caso, o Jemen, via telefone, continua o contato o comandante Pente ao município dele, Superintendente Seventry da Costa, mais bela a atender o contato. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, Jemen. Que talua like? Cari que te pot cira gostar vídeo e dane. Fui comentário, se hija crítica no sugestão gruma. Subscribe no Hanenham, botão notificação, até o nome da Bele Laco Informação, Fungu Siam.